Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Não sei se é a primeira mão, mas eu venho trazer para vocês aqui essa incrível, sensacional novidade da plataforma Glide. Agora nós temos a opção de criar um site. Está na versão beta, mas eu acredito que ele vai ficar full. Ele vai, com certeza vai dar certo. Eu ainda não vi nada, só entrei aqui, botei para criar um aplicativo através da própria, utilizando o próprio data. Não usei planilha do Google. Eu vou fazer um overview aqui com vocês. Não mexi, não aprendi. Vou fazer tudo em cima do que eu já sei na questão do aplicativo. E a gente vai familiarizar um pouco aqui com essa questão. Eu já gostei já de cara. Vamos fazer o seguinte. A parte superior aqui continua a mesma coisa. As três visões aqui do data. da questão do layout e das configurações. Já deixei aqui na opção rosa, para ele dar um destaque para a gente. Beleza? Vamos voltar lá na configuração. Vamos ver o que tem de novo aqui. Aqui a gente consegue adicionar um nome. Adicionei o logo, que ele já vem para cá. Ficou incrível. Como se fosse um menuzinho. Mas para baixo eu não vou mexer. Está beleza? Na lateral esquerda aqui, eu já percebo que ele tem, ao invés de tables, de tabs, ele tem pages. Na verdade, cada adição que você faz aqui, você cria uma nova page. Beleza? E ele se transforma em um menuzinho aqui. Aqui é o nome do aplicativo. Eu coloquei home, mas você pode colocar o nome do seu projeto. Produto. São os produtos. Como eu criei ele com o data já, as planilhas do data aqui, os tables, ele já vem com três, que já te dá já uma ideia de como construir. Ele vem aqui em things, que são coisas, users, usuários e categorias. Está legal? Eu só mudei aqui para o português para ficar melhor para a gente. Então, nós temos aqui a página produtos e a página categorias. Se fosse no aplicativo, seriam tables, né? Mas aqui são páginas, é bem mais fácil de você se encontrar e se familiarizar. Tá bom? Então, continua aqui você adicionando páginas. Aqui também você deixa visível ou não. Deleta ou duplica. Mesma coisa. Aqui embaixo, vou voltar para produtos. Aqui embaixo, nós temos a screen. E você continua vendo o data também, como no aplicativo. E a adição de componentes. Existem alguns componentes novos aqui, ó. Pelo que eu estou vendo aqui, ó. Esse aqui eu não tenho nada na questão de aplicativo. Porque essa questão já é layout. Beleza? Ó, container. Vamos ver o que significa isso. O reach test continua. O hint continua. Alguns aplicativos semelhantes aqui. Esse brick crams aqui. Eu não sei o que significa. Tem o button block. Parece que é um botão duplo. O botão também. Aí aqui nós temos o title. Fields. Talvez seja, pelo que eu estou vendo aqui, sejam colunas. Ou tabela, sei lá. Imagem block. Vídeo e collection. Legal. Muito legal. Pelo que eu estou vendo aqui, ó. O collection, a gente está na página produtos. Então, aqui, ó. O collection seria essa quantidade de imagens aqui. Que provavelmente esteja puxando dessa coleção aqui, ó. De categoria. Ó, ele tem nome dos produtos. O valor, a quantidade em estoque, a imagem e a categoria. Que eles estão fazendo. Eu acho que eu estou fazendo um relation aqui, ó. Tá vendo? Eles estão fazendo um relation. Então, vamos voltar aqui. Nós temos aqui a página produtos. O bem-vindo. Vamos ver aqui na lateral direita. Porque, para você familiarizar, aqui no lado esquerdo, nós temos as opções de componentes e páginas. E no lado direito, sempre vai abrir as propriedades. Beleza? De cada item que eu estou clicando aqui, ó. O bem-vindo aqui, ó. Cliquei no bem-vindo. Então, eu tenho aqui a opção de mudar o título. O título, o subtítulo, a imagem, ênfase. Se você quiser dar ênfase em alguma coisa, vamos ver aqui o Escreve-Teste. Porque, para ver o que vai aparecer. Tá vendo? Apareceu um texto ali em cima. Aqui nós temos o design. Largo, né? Largo, extra largo, médio e pequeno. Deve ser aqui a largura daquela parte rosa ali, do topo. Vamos ver, ó. Small, é isso mesmo. Médio, large, que é grande e bem largo agora, né? Vamos deixar as longas só para a gente poder ver mais coisas aqui. E o background? Aí nós temos aqui o background do title. Nós temos card, ascent, dark, highlight. São as cores. Vamos ver, ele está em ascent. Vamos ver em card. Ele se transforma num cardzinho. Dark, ele fica preto. Highlight, branco. Image, ficou bonitinho também. E deixa eu ver para onde ele foi. E none, que é nada. Então, vamos deixar ele no que estava já. É o... Ascent. Isso. Beleza? Que ele pega a cor da identidade visual. Você percebe aqui, ó. Que ele já mudou até aqui embaixo, ó. A parte inferior ali, um tracejado embaixo dos menus. Beleza? Então, nós temos aqui a página categoria e produtos. Que estão aqui, ó. Produtos, categorias, back office e user profile. Que vai dizer o usuário que está logado. Aqui dentro, ó. Bem-vindo, a gente já mostrou, né? Temos a collection. Então, em collection, dá para você mudar bastante informação aqui, ó. Eles estão... Eles têm um content, que é o conteúdo, a imagem e ação. Deixa eu ver aqui, ó. Nós temos... Estamos puxando da página lá da tabela coisas, things. Nós temos aqui o título, lovely things. Vamos botar aqui, produtos. 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 Aqui você tem opção de estilo. Card, list, table e cover. Daqui destes produtos, acredito eu, vamos fazer o teste? É isso mesmo, ó. Bem, bem legal mesmo. Vou deixar essa pequenininha aqui. E abaixo, algumas informações que você pode alterar, ó. Title bar action é a ação dos títulos. Item, clique. E o que vai acontecer quando você clicar no item? Aqui ele está dando um show detail screen. Vamos fazer o seguinte, ó. Ele vai detalhar o que é o produto. Eu vou clicar, ó. Ele detalhou o que é o produto. Vou clicar aqui em cima para ele voltar. E no nome, ele vai abrir outras informações. Bem legal, gostei. Bem legal. Tem duas ações para cada bloco de produto. Cada produto, item em si. E aqui outras configurações. Em option, é a visibilidade. Search bar. Que é esse search barzinho aqui, ó. A opção de pesquisa. Você coloca ela ou não. Filtro e outras opções aqui. Tem um botão que eu ainda não sei onde ele se encontra. Está aqui, ó. Para adicionar produtos. Tem que dar uma olhada para ver onde ele se encontra. Porque aqui eu não estou vendo. Vocês veem que eu estou mexendo de primeira vez aqui. Mas dá para você também adicionar produtos aqui. Isso aqui a gente tem que analisar porque não é todo mundo que pode adicionar um produto, certo? Vamos lá. O que a gente pode ver aqui, ó. Categorias. Nós temos as categorias. Você vai olhar por categoria mais escala. Isso aqui, a gente está vendo como se fosse uma loja. Mas se fosse aqui um site, por exemplo. Eu vou adicionar aqui uma página nova, ó. Está aqui, ó. New tab. Eu vou colocar o nome dela de contato. Para a gente informar contatos. Ele já mostrou aqui para a gente, ó. Aqui você adiciona o label e o source. Esse slug aqui, eu não sei o que significa. Mas depois a gente pode ver. Show in menu. Você, creio que você vai tirar, vai tirar a página daqui do menu, ó. Ele some do menu. E aqui o título, beleza? Que são things. Você pode mudar também lá, ó. Pode botar aqui produtos. Produtos, beleza? É porque está em inglês. Ele já dá uma opção em inglês. Mas é bem legal porque já vem já semi pronto para você navegar e se familiarizar. Aqui no Bzinho, aqui, ó. Você vê o profile. Sou eu mesmo. Ou você, sing out. Você desloga da tua conta. Vamos voltar aqui para contato. Dentro de contato, nós temos aqui, ó. Ele já traz para a gente, ó. Em contatos. Em contato. Algumas informações. Eu não quero isso em contato. Eu quero apagar. E vamos supor que eu queira colocar algumas informações aqui para relacionar a contato. Então, eu vou clicar aqui no mais. E vou adicionar aqui alguma informação para colocar um telefone. Ou um ícone do WhatsApp. E-mail. Qualquer coisa. Agora, uma coisa aqui. Vamos analisar esse container aqui. Clicar aqui. Vou adicionar o container. Olha, ele já dá aqui, ó. Drop here. Para você colocar alguma coisa aqui dentro. Ou seja, container. Para quem estuda HTML, CSS. É como se fosse um bloco. Você vai adicionar um bloco. Vão ter várias informações. Ou seja, componente. Vamos adicionar um componente aqui para a gente ver o que é, ó. O button go. Vou botar um go aqui. WhatsApp. Vou botar aqui o WhatsApp. Então, vamos supor que isso aqui seja um botão para entrar em contato com o WhatsApp. Pelo WhatsApp. Só que eu não quero deixar ele fora. Eu quero deixar ele dentro desse container aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um nome para o container. Aqui é o estilo do container, ó. Non, Highlight e Ascent. Vamos deixar ele... Deixa eu ver se eu consigo dar uma cor para ele para a gente poder ver o container. Por enquanto, não. Eu vou adicionar. Eu vou arrastar o botão. Joguei ele lá dentro, ó. Tá beleza? Já tem um botãozinho lá dentro do container. Ele já está Highlight aqui, ó. Eu acho que ele pegou a cor. Deixa eu pegar aqui o Ascent, ó. Beleza? Então, tudo que a gente colocar dentro desse container. Vamos botar mais coisa aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui um Choice. Vou colocar um Choice, ó. O Choice está aqui. Está puxando dos produtos. Vou jogar ele dentro do container também, ó. Está dentro do container. Aí, aqui, a gente pode botar um embaixo do outro, em cima do outro. Então, ele entrou no container. O container, ele já faz parte daquele container. Isso é muito maneiro. Isso aqui é muito prático. É inovador, assim, para a questão de quem utiliza Glide. Eu achei sensacional mesmo. Muito bom mesmo isso aqui. Quem utilizar a criatividade, já tem o costume um pouco aí com o Glide. Com o Glide. Vai se dar bem. Vai fazer muita coisa aqui. Vai produzir bastante. Então, nós já temos aqui a concepção do container. O que significa. São blocos. E aqui, eu creio que... Fields. Vamos pegar um Fields aqui. Fields é... Está aparecendo aqui o Basic Table, né? Ó, já tem aqui, ó. Vamos buscar aqui. Eu vou botar aqui um nome aqui, Test. E aqui, eu vou botar um Custom também, Test. Só para a gente ver como que vai ficar. É isso mesmo. É que você adiciona item, caso você queira. Beleza? Aqui você adiciona um título. Para o Basic Table, né? Para o seu Fields. Deixa eu ver, dá para você puxar colunas também. Deixa eu ver aqui mais coisas. Só para mudar um pouquinho. Então, vamos clicar aqui. Deixa eu ver o que tem para a gente ver aqui. Mais, Option. É, não tem nada mais. Mais, que a gente possa fazer relacionado ao componente. Também tem as mesmas opções aqui, ó. Então, é isso. Então, vamos fazer um teste aqui para ver como que está ficando. Deixa eu pegar na página produto aqui que está mais bonitinha. Deixa eu ver como que a gente faz. Vamos publicar. E é o link aqui. Vamos abrir aqui para ver como que está ficando o nosso site. Feito, feito direto no Glide, ó. Sensacional. Fiquei muito feliz porque estava esperando. Ah, está marcado lá como... Deixa eu tirar aqui e colocar ele como público. Ó, cinguinha. Ó, legal. Gostei disso aqui. Não tinha visto, ó. Non, para não pedir e-mail. Required, para ele pedir o e-mail. E aqui, outras opções. Deixa a nona aqui para a gente poder... Fazer o nosso teste aqui, sem pedir e-mail. Ó, show de bola. Muito, muito, muito legal mesmo. Ó, um sitezinho. Muito legal. Depois a gente vai ver se vai dar certo mesmo. Você vai ter aquela questão do pop-up dizendo que foi feito na plataforma gratuita. Mas é um website. Você consegue criar um website profissional. Deixa eu ver aqui que a gente pode ver mais. Ah, tem a questão aqui. Muito, muito, muito legal mesmo. Que é a questão aqui. Que é a questão da responsividade que você testa ele aqui ao vivo. Ó, a responsividade. E ele está totalmente responsivo, ó. Pode ver que ele está dando responsividade para todos os componentes da página. Nossa, muito incrível mesmo. Muito incrível, gente. Aproveitem aí essa novidade do Glide. Vocês não vão se arrepender. Deixa eu ver o que eu posso passar mais para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Image title. Deixa eu ver o title aqui. Olha o que tem de bom no title aqui. Deixa eu colocar uma imagem aqui. Ah, ele veio aqui para cima, né? Está aqui em cima. Deixa eu colocar ele lá embaixo para a gente poder ver com mais clareza. Ó. Isso aqui, ó. Muito bom. Legal. Só que caso você queira criar uma imagem naquele padrãozinho que é imagem, título e texto. Você coloca aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. É título. Título. Aqui embaixo você vai colocar o subtítulo. E aqui em ênfase. Deixa eu colocar aqui o Lord Y. Não, ele ficou... Ficou em cima, né? Não era isso que eu queria. Deixa eu colocar ele aqui em subtítulo. Isso aí. Aí aqui em ênfase eu tiro. Olha que legal. Ficou legal, né? É a imagenzinha. Deixa eu ver se eu consigo tirar a imagem aqui. Vou colocar a imagem maior. Circle. Run. Circle. Ah, legal. Olha. Poxa, é incrível. Nem tinha visto isso. Você pode mudar também. Vou deixar ele dark. Só para vocês verem. Deixa eu adicionar mais um componente aqui embaixo. Deixa eu... Só para a gente poder ver. Aqui. Só para a gente poder ver legalzinho o title aqui. Olha. Se você quiser criar um sitezinho ali. Um padrão blog. Olha que legal. Imagem, título. E daí é só você ir duplicando aqui, ó. E fazendo aqui suas imagens. Título e... Aí coloca em subtítulo e ênfase. Você pode colocar também alguma coisa. Deixa eu ver onde vai aparecer. Ali em cima. E aqui também você consegue mudar o design. Pô. Muito, muito legal mesmo, galera. Mexam. Utilizem. Porque a familiarização vem com você utilizando. Espero que vocês tenham gostado aqui de seu overview. Sei que eu não expliquei muita coisa. Mas para quem está chegando agora. Ou para quem já mexe no glide. Eu imagino que tenha dado uma clareada aí para vocês. Tá bom? Espero que vocês gostem. Deixe seu like aí. Compartilha. Comente aí caso tenha alguma dúvida. E vamos estudar em cima da plataforma. Porque ela vem a cada dia melhorando para a gente. Que utiliza mesmo no plano free. E um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E um grande abraço. 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 Obrigado.